Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu voo cheiroso desse meu Brasil? Como é que vocês estão em plena terça-feira? Feriadão! Feriadão de carnaval? Tá como? Tá curtindo o carnaval ou tá igual a minha, assim? Gravando vídeo, assistindo Netflix no sofá? Olha que programão! Olha que programão maravilhoso pra fazer nessa terça-feira! Se você está em casa, você não está só, porque eu também estou em casa e em casa ficarei o dia todo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, o Boticário entrou um novo ciclo aí da O Boticário e eles trouxeram alguns lançamentos. E hoje eu estou aqui pra falar desse perfume. É um perfume unissex, serve pra homem, pra mulheres. Mas eu vou dar minha opinião sobre essa fragrância pra vocês. Como ficou na minha pele, as notas que sobressairam e tudo mais. Egeu! Mais um Egeu! Gente, a família Egeu... Ai, Thaís, por que será que eles lançam tanto Egeu? Porque vende! É uma linha... É uma linha mais juvenil, uma linha mais feliz, bem versátil. É uma linha bem versátil. É uma linha que vende, gente. Então, temos aqui mais um flunker da linha Egeu. É o Egeu Ejoy, da O Boticário. 90ml é considerado uma colônia, mas nós sabemos que ele é um EDT, tá bom, gente? 90ml. A caixinha é bem simplesinha, assim, com essa mistura de um verde limão com um roxo. Aí você abre aqui, ó. É muito simples a caixinha, tá vendo, ó? Não tem cartucho, bem simplesinha mesmo. E o frasco é esse aqui. É um roxo. Gente, aí pra vocês vai aparecer que ele é fosco, bem escuro, mas ele não é. Ele é um tom mais claro do que vocês estão vendo. É um roxo transparente. É que minha câmera... Tá vendo? Dá pra ver o líquido. É mais bonito do que vocês estão vendo aí. É mais clarinho. O roxo é bem mais clarinho, tá vendo? E a escrita aqui é Egeo, meio que em 3D, escrito com um amarelo fluorescente também, um amarelo, um verde limão, na verdade. Egeo, Ejoy, o Boticário, de 90ml. O frasco é aquele frasco padrão. Eu já passei, já usei esse perfume. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não foi combinando. Eu juro que não foi, tá vendo? Ó, o perfume é roxo. E o meu vestido com esse... Não foi. Eu já queria gravar com esse vestido, que eu acho que eu nunca gravei com ele. Mas não foi combinado. Eu juro que não foi. Também não tem nada a ver. Se foi combinado também não teria problema. Mas não foi real. Gente, o que se passa? Esse perfume, ele veio como unissex. Então, serve tanto pra meninas, pra homens, pra mulheres, pra garotos e garotas, tá? Eu já comentei isso com vocês algumas vezes. Todas as vezes que eu pego um perfume, tanto da Natura, da O Boticário, de qualquer marca, que eu pego um perfume que ele vem como unissex, que serve pros dois aí usarem, na minha pele se sobressai o lado mais masculino, o lado masculino da fragrância, o lado mais amadeirado. Quando tem especiarias, aparece muito. A minha pele é uma pele que se destaca muito especiarias. E esse perfume, a marca diz que ele é um frutado, deixa eu ler aqui, ele é um frutal ambarado. Gente, olha como que muda. Na minha pele, ele não ficou um frutado ambarado. Pra mim, ele é um frutado especiado. E vou explicar pra vocês o porquê. É uma fragrância que, quando você passa na pele... Gente, eu assim, ó... Um perfume feminino passado numa pele masculina não tem nada a ver com... Como que eu vou explicar isso pra vocês? Se você pegar um perfume feminino e passar na pele de um homem, não tem nada a ver com como fica na nossa pele, nossa pele de menina. Os hormônios são totalmente diferentes de homem e mulher. E o perfume, ele tá muito ligado a hormônios, a pele, a pH. E o pH de homem é totalmente diferente do nosso, meninas. É totalmente, gente. Não tem nada a ver, tá bom? Então, assim, é um perfume que, quando eu passo na minha pele, fica de um jeito. Quando eu passei na pele do meu filho, ficou totalmente diferente. Quando eu passei na pele do meu marido, ficou parecido com o do meu filho. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, bora... Eu quero falar aqui as minhas percepções na minha pele de mulher. No meu pH, com os meus hormônios. Eu quero que vocês me entendam bem, tá? Assim que eu borrifo... Vou borrifar ele mais uma vez. O borrifador, gente, é bem bom. Eu não tô borrifando muito, porque eu já vou dar spoiler aqui. É um perfume alta, com uma fixação absurda na minha pele. É uma... Eu vou começar pela fixação, gente. Eu passei ele no dorso da minha mão quando ele chegou. E tomei banho. Horas depois eu fui... Horas depois eu fui tomar banho. Tomei meu banho. Eu me esfregue. Tomo banho direitinho, viu, gente? Eu tomo banho direitinho. Quando eu saí do banho, eu sentia ele projetando do dorso da minha... Projetando, gente. Longe, assim, ó. A minha mão passando aqui. Não tão longe também, né? A minha mão aqui, eu me trocando. Pegando as minhas peças de roupa pra me trocar. Eu sentia... Eu já tinha tomado banho. Eu me esfreguei. Eu me lavei. Passei sabonete. E eu sentia ele projetando. Então, eu já quero começar por aqui. É um perfume que tem uma fixação que eu achei absurda na minha pele. Sabe, assim? É o Boticário que vem diluindo muita coisa. Nós sabemos. Faz algumas coisas bem, bem diluidinha, né? Bem fraquinha ali. Mas esse perfume, o Egeo Ejoy, que é... Ejoy, gente, significa alegria, felicidade. Então, aqui a marca diz até que ele tem... Contém ativo joy effect. Efeito felicidade. Mais ou menos isso. Quando eu passo esse perfume... Então, assim, a fixação dele é monstra, tá? Monstra. A minha pele fixou demais. Quando eu passo ele, eu sinto uma pegada de... Fresca, de um lado frutado, fresco, cítrico, né? Todos os perfumes, todos os perfumes, gente. Vai ter essa saída cítrica. A marca diz que é uma laranja efervescente. Eu sinto, sim, uma pegada de laranja, uma pegada de mandarina também. A mandarina é uma fruta que traz um lado um pouco floral também. Branco, esverdeado. Eu sinto essas duas... Essas duas notas cítricas da laranja. Nada efervescente aqui. Pelo menos no meu olfato, não consegui sentir, captar essa efervescência. Laranja e também essa pegada de mandarina e de imediato. Mas, assim, é coisa, gente, de... Meu Deus, 30 segundos, 40 segundos. No máximo um minuto, mas não chega um minuto. Ele já começa na minha pele, começa a aparecer muito as especiarias que tem esse perfume. Cardamomo. O cardamomo, ele faz o trabalho, na perfumaria, parecido com o gengibre. Porque o cardamomo, ele traz o frescor. Esse perfume, ele é fresco. Apesar dele ter a potência dele, ele é fresco, sim. É um frescor. O cardamomo traz um frescor com uma certa picância. E é nítido. Eu sinto muito o cardamomo nesse perfume. E isso faz com que ele já penda ali pro lado masculino. Aí vem a sálvia. Gente, ele tem muita sálvia. Na minha pele se sobressaiu. Tá? Isso, como que é o cheiro da sálvia? Na perfumaria. O cheiro da sálvia, gente, de um modo, assim, geral, falando pra vocês, traz um toque esverdeado. A sálvia traz um... E amarga. Ela traz na perfumaria esse toque esverdeado com um amargorzinho. Sim, eu sinto muito essa pegada dessa sálvia. Então, você passa ele. Ele sai com esse combinho cítrico da laranja e da mandarina. Já entra as especiarias. Muita sálvia. Trazendo esse lado esverdeado, mais aquoso, sabe? É assim que eu sinto essa sálvia. E amarga. Tem essa pegada. E tem também o cardamomo, trazendo esse frescor. Ele é altamente fresco, com uma certa picância. Aí, gente, acabou a especiaria? Não, tem a lavanda. Eu sinto a lavanda. Só que a lavanda aqui, a marca não diz. A marca diz que tem pipoca caramelizada. Eu sinto zero pipoca caramelizada aqui, gente. Não sinto pipoca. Eu não sinto, o que eu posso fazer? Eu senti pipoca caramelizada. Eu senti como se fosse uma fava tonka, uma baunilha ou uma fava tonka, que ela vem junto com essa baunilha. Quando o adocicado aparece, aparece junto com essa, a baunilha aparece junto com a lavanda. Eu falei errado. Esse do sor da baunilha, da fava tonka aparece, vem regando junto com essa lavanda. Então, é um perfume especiado, gente. Na minha pele ficou extremamente especiado. A sálvia, o cardamomo, a lavanda. Não sinto a pipoca caramelizada. Eu sinto do sor. Ele é um perfume doce. É um perfume adocicado. Não é um perfume gourmand. Ele é um perfume adocicado que carrega, assim, bastante do sorzinho, sim. De zero a cinco, ele tem um três do sor. Só pra vocês captarem o que eu quero dizer pra vocês, tá bom? Então, de zero a cinco, ele tem um três do sor. Mas nada que fique gourmand e nada que se pareça pipoca caramelizada. Lembrando que tudo que eu falo aqui pra vocês é na minha pele. Com a minha experiência, minha pele, meu pH, tá bom? Então, e ele tem um frutado? Eu sinto um certo frutado como se fosse ou uma amora ou um mirtilo. É uma fruta rocheada. E não é porque o frasco é roxo, tá, gente? Eu sinto mesmo essa pegada. Talvez um cassis, uma amora ou um cassis, um mirtilo. Tem alguma frutinha rocheada aqui que traz esse lado frutado, suculento, azedinho que eu sinto. A única pegada feminina que eu sinto nesse perfume é essa pegada frutadinha junto com a baunilha e um toque de lavanda. É o único ladinho feminino que eu sinto, mas assim, gente, é muito distante. Esse perfume, ele é muito bom, mas ele não é pra mim. Ele parte muito pro lado masculino, especiado. É como se fosse um perfume especiado, é masculino. É assim que ele fica na minha pele. Ele é gostoso, não é ruim. Tem uma fixação muito boa. Se você gosta desses perfumes, você menina que tá me assistindo gosta desses... Porque os meninos vão amar, gente. É um perfume que... Porque ele é versátil pra meninos, pra homens. Ele é super versátil. Aquele perfume que você consegue pra academia, você consegue pro shopping. Tô falando pros homens, tá? Consegue pro shopping, pra academia, pro aniversário de dia. Ele é um perfume diurno. Você pode usar a noite? Pode. Mas ele é um perfume fresco. O cardamomo deixa ele fresco. Ele é muito gostoso. Você, menina, se você gosta dessa pegada especiada, indo mais pro masculino, você vai gostar. Agora, se você não gosta dessas especiarias, porque aparece, gente. Aparece. Na minha pele feminina, aparece muito o lado especiado dessa fragrância. O ambarado, que a marca diz que ele é ambarado, fica... Meu Deus, tá muito distante. Tá muito distante. Lá na base dele, eu sinto uma mistura de cedro e sândalo. Ao mesmo tempo que tem uma madeira mais cortante, tem algo mais macio que toma conta dele. E não é nada assim, é, é, ai, meu Deus. Não, porque é um perfume que ele é unissex. Então, é normal ele ter essa dualidade, assim, de uma madeira mais macia ou madeira mais cortante. Uma madeira que combina mais com perfumes femininos com a madeira que combina mais com perfumes masculinos. É bem normal. Então, eu sinto mesmo essa pegada lá na base. Lá no dry down, quando o perfume já tá secou na sua pele, tá horas na sua pele, eu consigo sentir essa pegada de sândalo e cedro ao mesmo tempo, sabe? Fazendo aquele duelinho ali de sândalo e cedro. Consigo sentir. Mas a maior parte do tempo, que é o período maior que você fica com a fragrância ali, ele pente pro masculino na minha pele por conta das especiarias que estão aqui em grande quantidade. Então, vai aparecer. Ele é adocicado, carrega do sor. Ele tem o lado frutado? Tem o lado frutado. Mas o lado especiado, gente, é a alma deste perfume. E ele também tem um pouquinho de jasmin. Eu sinto uma flor alelade branca meio que dançando entre essas especiarias, entre essa baunilha que eu sinto. Mas, assim, as notas que tomam conta, que é as notas principais dessa fragrância, é a lavanda, é a sálvia e é o cardamomo. E essas notas, elas deixam os perfumes mais masculinos. Então, tá bom, gente? Então, assim, eu gostei. O meu filho amou essa fragrância, gente. Já é dele. É dele, é dele. Ele amou, ficou um perfeitinho na pele dele. Ficou fresco, com aquela picância gostosa do cardamomo. Adocicado, assim, não só na pele dele. Não só especiaria, mas ficou também adocicado com essa pegadinha de baunilha. Mas não é pra mim essa fragrância. Na minha pele, fixou muito, como eu contei no início pra vocês. Tem uma fixação maravilhosa. Coisa, assim, você passar umas sete boifadas do Egeo Ejoy e ficar por umas sete, oito horas na sua pele. E você tomar banho ali, ó. Eu tomei banho, gente. Tomei banho direitinho. E ele projetava no meu dorso quando eu fui me trocar. Então, assim, é gostoso, mas ele... Olha, gente, ele tá extremamente masculino. Sabe aquele perfume masculino fresco, gostoso, pra você usar em qualquer momento do seu dia? É isso aqui. É isso aqui. Aquele perfume fresco, masculino fresco. Com uma certa picância, com o lado frutadinho, pra você usar a vontade mesmo em qualquer momento aí, em qualquer temperatura, em qualquer verão, outono, inverno. É isso aqui, gente. Uma versatilidade incrível. Mas ele puxa, na minha pele, ele puxa pro lado masculino. Um perfume fresco, picante, com toque abaunilhado, porém masculino. Esse é o Egeo Ejoy da Oboticário. Então, eu trouxe a resenha pra vocês aí. Agora, me conte se você já sentiu essa fragrância. Na sua pele, você, menina que tá me assistindo, na sua pele, como que ele ficou? Ele partiu também pro lado masculino? Você, menino, que tá me assistindo. Porque eu sei que tem menino aqui. Em vez em quando vocês comerem. Me conta se ficou adocicado na pele de vocês. Me conta tudo que eu quero saber. Gente, o batom que eu estou usando é da MAC, que é esse Frank Silk. Frank Silk da MAC. É um perfume, é um perfume nada. É um batom cremoso. Ele é salmãozinho, tá vendo? Gosto bastante desse. Vocês sabem que eu só gosto mesmo dessas cores, né, gente? Deus abençoa em todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse novo Egeo. Prove, prove. Se você não gosta de especiarias, pra mim, ele é um perfume frutado especiado. O âmbar, gente, tá muito distante. Pelo menos é assim na minha pele, tá? Então, eu quero que vocês conversem comigo aí. Fale pra mim como é que ele ficou. Já provou? Já foi no Poticário? Provou? Me conte como que ele ficou na sua pele. Se ele ficou especiado, doce. Se ele ficou só especiado, sem doçor nenhum. Se o lado frutado, o floral apareceu mais do que o lado especiado. Porque na minha pele, o especiado grita. Grita muito, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.